E aí galera, beleza? Aqui é o Torres e galera, eu tô aqui e antes de começar esse vídeo eu quero falar algumas coisinhas com vocês, é bem rapidinho, tá bom? Prometo. Enfim galera, pra começar, já deixa o like aí, se inscreve, se inscreve, se inscreve, ativa o sininho pra receber a descrição de todo vídeo novo, beleza? E é o seguinte galera, eu acho que até o final desse mês eu vou estar começando a fazer live aqui no canal. Eu acho bacana fazer live, tipo, jogando ranking ou jogando com inscritos também, eu acho bacana, enfim. Eu quero começar a fazer live e eu queria pedir pra vocês aí, se vocês acham legal ou não fazer live, quais os horários que seriam melhor pra vocês fazer live, beleza? Então deixa nos comentários aí o horário que vocês acharem que seria melhor pra vocês assistir uma live. E aí eu vou escolher ali o horário que tiver mais gente, que pá, esse horário é bom, eu vou fazer a live nesse horário, beleza? Então deixa aí nos comentários os horários que vocês acharem melhor de fazer live. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês galera, é que pra vocês aí, é das sugestões de conteúdo pra mim, é de outros MOBAs ou outros jogos que vocês querem ver aqui no canal. É, eu não vou parar com Heroes Evolved, de maneira alguma eu vou parar, até porque Heroes Evolved foi o que me fez, o que tá me fazendo crescer. E eu gosto muito de Heroes Evolved, já investi tempo aqui, já investi, é, aprender a jogar aqui, enfim. Investi muita coisa aqui no Heroes Evolved, então eu não vou parar de jogar Heroes Evolved, beleza? Mas eu queria gravar outros jogos e até outros MOBAs, então deixa aqui nos comentários galera, é, sugestões aí de jogos, é, qualquer outro estilo de jogo que vocês querem me ver jogando, ou até qualquer outro tipo de MOBA, é, que eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Pra gente, é, amaranjir mais conteúdos aí, tem mais coisas, é, eu não vou parar de jogar Heroes Evolved, já tô avisando de novo aqui, falando de novo, não vou parar, não vou parar. É, e é isso galera, queria pedir o apoio de vocês então pra isso. A gente também vai tá fazendo parceria galera, é, com o site aí, é, que vende jogos e várias coisas de jogos, enfim, que abrange muita coisa de games. É, eles tem loja física também, mas agora eles vão tá abrindo uma loja online, e é uma das maiores lojas de games aí do sul de Santa Catarina, beleza? Beleza? E eles vão, a gente vai fazer uma parceria aí, e eu vou ter um código, é, pros meus inscritos que vai dar um desconto bem bacana aí pra quem é inscrito do canal, beleza? Comprar lá. Então se você tá querendo comprar algum jogo, algum console, alguma coisa, espera um pouquinho galera, não compra agora, é, que eu vou vir aí com uma novidade bem boa pra vocês aí, é, sobre esse site aí que vai tá vendendo tudo que abrange jogo, desde jogo, desde console, cara, muita coisa aí, eles vão vender, beleza? Nesse site. E eu vou ter esse cupom de desconto aí com meu nome, então vai ser um desconto aí que eu vou dar pra galera do YouTube aí, pra galera que me segue aí, que segue o canal, que curte a nossa, que curte a gente aí. Então se vocês que tão pensando em comprar alguma coisa, não compra agora galera, não compra agora galera, é, deixa pra comprar daqui a pouco, quando lançar o site, daí eu vou deixar todas as informações certinhas do site, do cupom de desconto, vai ser bem bacana mesmo, vai ser bem bom, tanto pra mim quanto pra vocês, beleza galera? Sapeca muito o like nesse vídeo, deixa bastante comentário aí, comenta bastante coisa diferente, bastante ideia diferente aí, que me ajuda muito, beleza? E é isso galera, brigadão mesmo, vamos pro vídeo, beleza? Fui! E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. Cara, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil, e dessa vez eu tô aqui com o Lupus pra trazer uma build pra vocês full tank e ver o que que vai dar, beleza? Talvez vai ser a partida mais troca que vocês vão ver hoje, ou talvez não. E parece que a Minerva também vai fazer uma build aí full dando mágico, cara. Eu não quero nem ver o que vai acontecer nesse vídeo, eu não quero nem ceder, vamos que vamos, maluco. Ai ai, eu vou jogar mais secuado aí, porque não tem... porque a desgrama lá tá... Vou deixar ela sozinha lá, viu? Ali vai ecoar. Vou dar uma farmada na jungle aí, que é importante a gente farmar bem com o Lupus aí. E morrer o mínimo possível pra não trolar o time, né? Vamos ver o que que vai dar. Já vou chegar aqui dando dano. Vamos limpar o máximo possível. Nossa, ela pulou lá no outro, mano, que é isso? Bora que bora que bora. O que que é que a outra tá ali parada ali na base ali? Beleza, vamos continuar aqui bem de boinhas. Nosso herói já foi morto. Bufi-ká, bufi-ká. Próximo de boas. Matei! Cara, eu matei ainda. Muito boa, mano, muito boa. Ela ficou querendo me matar, veio atrás de mim e eu ainda acabei matando a filha da mãe. Caraca, velho, que viagem é essa, mano? Bora lá pra além de novo. Outra killzinha aí. Pra lista. A gente consegue roubar o buff aqui, se tem alguma coisa. Boa. Vamos, vamos, vamos dar nesse bancho aqui, mano. Fps tá trolando agora. Beleza. Nossa, vaza, 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 vaza. Nossa senhora, bem no cantinho. Pra não receber outro tado aí. Beleza, tô vazando. Lá recuperar um HPzinho. Beleza, vamos voltar. Caraca, velho. Muito divertido isso aqui. Será que o Miner tá fazendo o build? Boa. Que eu acho que não foi minha, mas enfim, foi ótima aí. O time jogou agora. Foi minha sim. Beleza. Não vou ficar ali pra ver o resultado. Vou ver se eu consigo dar uma agancada aqui em alguém. Nossa, ela errou, cara. Tchau, amiga. Tô vazando. Beleza, vamos farmar mais uma vez aqui. Acho que tem um... Boa, cara. Boa, cara. Nosso herói foi matado. Um inimigo foi matado. Boa, cara. Beleza. Conseguimos limpar aqui. Nossa, sorte dela que eu errei. É, agora, agora eu morri. Muito dano, muito dano, muito dano. Nossa, não tinha como. A Yuki é muito dano, cara. Deixa eu ver como é que a Yuki tá debaixo da build. É, buildezinha bem topzinha da Yuki aí. Vamos ver a nossa... Olha a Minerva, mano. Olha a bota, bota de dano mágico, mano. Que que é isso, velho? Muito da hora. Ah, que engraçado, cara. Meu Deus do céu. Isso é... Meu Cristo amado. Tá bom, beleza. Vamos continuar aí. Nossa, o... Vaza, 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 vaza. Nossa, não, não dá. Sem condições, mano. E o pior é que não é nem o cara, né, mano. Achei errei ali, pelo amor de Deus. Tá um barra quatro, velho. O cara tá fazendo, cara. Eu tô praticamente com dois itens feitos ali, ela não... É complicado, né, mano. Nossa, olha o dano da Minerva, mano. Que dano é esse, velho? Desejo de sangue aí. Agora, vamos encontrar alguns novos recrutos. Ataca os inimigos, Yuki. Olha onde é que a outra infelizutou. O seu forno foi destruído. Eu vou derrubar o seu forno. Desculpa. 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 Um inimigo foi destruído. Já era, filha. Tchau. Desculpa. Espera. Espera. Oi. Fugiu. Espera lá que eu vou te atrasar de ti, minha filha. Nossa, o que foi isso aqui agora, maluco? Até eu fiquei de cara com o dano que eu causei na bicha ali, mano. Agora vai ser aqui. O nosso herói foi morto. O que vai ser? Não acredito que eu fiz isso. O nosso herói foi morto. O nosso herói foi morto. Double kill. Morre e desgrama. Nossa, quase que eu mato ainda a outra, velho. Meu Deus do céu, maluco. Ainda que tem uma na base aqui, ó. Viajando aqui, ó. Ainda que vai ser reportada, com certeza, mano. Caracoles, velho. Meu Deus do céu. Bota ausente essa naba aí. Vamos ver como é que o time tá, mano. Meu Deus, a maga tá 0 barra 4. 1 barra 5 ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, me nervo. 1 barra 3, mano. Só eu que tô matando no time, cara. Caraca, maluco. Que que é isso aí, velho? Agora eu vou dar dano aqui nessas duas aqui, ó. Nossa, eu saí por pouco, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, é muito estumba, não dá. A gente vai perder com certeza. Foi nem parte da build ainda. Nossa, mano. Que que é isso aqui, velho? Não dá pra jogar assim, mano. Podia até jogar melhor, tá ligando? Mas desse jeito aí não funfa, mano. Realmente a partida mais troll que você vai ver hoje, mano. Vamos ver o freg. Vamos ver o freg. Jesus amado. Olha a Minerva, amigo. Olha a build na Minerva. Que que é isso, mano? Eu não tô acreditando, cara. Ela fez uma build dando um mágico, mano. Mas que bosta que é essa, cara? A Wendy 1 barra 5. Acho que você rir dali 1 barra 6. A nossa maga ali 0 barra 5. E a Minerva 1 barra 4, velho. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Não tem como, mano. Sem condições, velho. Sem condições. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí se divertiram e rindo. Porque foi pra isso que esse vídeo serviu. Só pra rir. Sei lá, mano. Cara, é build mágico pra Minerva, cara. Que isso? Aí, galera. Só pega o like que é pra dar aquela força pro canal, beleza? Se inscreve se você não é inscrito. Ativa aí o sininho pra receber a descrição de todo vídeo novo aqui no canal. E não perder nenhuma novidade, beleza? Compartilha com o amigo de vocês também o canal aí. Que é pra eles também conhecerem o canal. E também pra gente crescer mais e mais, beleza? Obrigadão mesmo por ficar até o final do vídeo. Deixa o seu feedback aí nos comentários. Deixa aí o sugestão de conteúdo. Enfim, galera. Tamo junto. Até o próximo. É nóis. E falow.